A colheita do arroz no Rio Grande do Sul já está em 80%. Os produtores estão animados com as cotações fortes e o mercado positivo. Os detalhes nesta edição do seu jornal Paracatu Rural. Compartilhe o nosso conteúdo aí nas suas redes sociais. Nós estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram e também em podcast. É só pesquisar por Paracatu Rural. Também pode cadastrar seu e-mail em nosso site, paracatu-rural.com, onde você também acompanha, além de diversas notícias, a variação do dólar em tempo real. Eu volto já já com as notícias do arroz. Fique por aí. Mercado Agrícola Agora confira as notícias do mercado do arroz. Segundo o consultor de agronegócios Vlamir Brandalize, a colheita do arroz no Rio Grande do Sul já está em 80%. Os produtores estão animados com as cotações fortes e mercado positivo. Algumas lavouras apresentam queda de produtividade, mas outras estão em excelentes condições. A auxílio emergencial ainda não refletiu no mercado do arroz. Com relação ao segmento do arroz, seguimos aí com a colheita a todo vapor no Rio Grande do Sul, já na faixa de 80% colhidos. Na região da fronteira oeste, acima de 90% colhidos. E o produtor animado, né? As cotações estão atrativas, mesmo com leve calmaria aí nesses últimos dias. A semana trabalhando aí na fronteira oeste na faixa de R$ 85,00. Semana passada dava até R$ 88,00 por branco aí, com 58%, 60% inteiros. O arroz para parabolizador na faixa de R$ 82,00 chegou a pagar R$ 85,00. Um pouco mais calmo agora na semana, mas o mercado sendo bastante positivo. O produtor, as produtividades aí na maior parte das regiões saindo dentro das expectativas, ou até acima na fronteira oeste, Gaúcha. Houve problemas aí em parte da depressão central, parte do sul, do Rio Grande do Sul, que teve traço de plantio. Há problema de perda de produtividade. Como também há perdas de produtividade nas lavouras ali do Tocantins. Principalmente na região de Formoso e do Ereque. Sofreram aí com o clima, atraso de plantio, falta de chuvas. Mas também tem lavouras muito boas. Saindo um excelente arroz ali na região da Lagoa da Confusão, onde que os indicativos estão na faixa de R$ 110,00. E as pedidas já estão em R$ 120,00. O mercado trabalhou no começo da colheita R$ 100,00. Já passou para R$ 110,00 e hoje o vendedor está no R$ 120,00 e segue pressionando. Estamos no ano do arroz com feijão. Ainda não temos um reflexo importante do auxílio emergencial, trazendo a forte demanda do varejo, porque ainda está no começo da liberação dos recursos do auxílio emergencial. A maior parte deve ser liberada mais para a próxima semana em diante. Ainda temos até agora os beneficiários somente que nasceram entre janeiro até o maio. E os demais devem ser beneficiados nos próximos dias. E aí sim, mais perto do final do mês, devemos ter a volta do consumo, da demanda e ajudando o arroz nas gôndolas do varejo e girando mais arroz nesse final de abril. E devendo entrar num ritmo forte de demanda no mês de maio em diante, quando todo mundo já estará recebendo o auxílio emergencial, que é um fator importantíssimo para a demanda dos alimentos básicos. E o arroz é o primeiro da fila na demanda dos brasileiros. A colheita vai avançar rápido e vai fechar a colheita. E aí já vamos esperando que talvez, depois do fechamento da colheita gaúcho, já vamos ter uma pressãozinha de alta pelos vendedores do arroz gaúcho. Por enquanto, vamos em uma calmaria, até nos próximos dias. Depois de fechar a colheita, provavelmente a pressão de alta virá no mercado do arroz gaúcho, que segue num momento de calmaria e colheita. Seu Paracatu Rural vai ficando por aqui. Acompanhe o nosso trabalho no YouTube, Facebook, Instagram, podcast. É só pesquisar aí por Paracatu Rural. Você pode compartilhar nas suas redes sociais as notícias que você encontrar nessas plataformas. Também pode encontrar as notícias em nosso site, paracaturural.com. Lá você cadastra o seu e-mail para receber as notificações. Também pode acompanhar a variação do dólar em tempo real. O Paracatu Rural também é apresentado ao vivo pela rádio Boa Vista FM 96,5 MHz em Paracatu, Minas Gerais. Se estiver próximo a Paracatu, é só sintonizar no rádio, 7h45 da manhã de segunda a sábado. Se não, você também acompanha ao vivo por aplicativos como, por exemplo, Rádios Net. E o Paracatu Rural também está na TV Milagro, na antena parabólica, frequência 3.665 MHz. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau! Tchau, tchau!